O outro passa por trás, por trás, o menino mete lá na frente, isso, mas é a cabela, é a cabela, faz o gol, boa, vai lá de lá, vai lá de lá, vai lá de lá, vou cruzar a bola, o outro que vem atrás, não dá, aaaaaaah! Sola Lula 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 Landscares